E aí, amigos da Rede Globo, voltamos. Pessoal, tá postando um vídeo rapidinho aqui da compra dos times que eu falei pra vocês. Eu mudei, pessoal. Eu iria comprar cinco clubes, mas cinco clubes é muito pouco, entendeu? Até o Chave comentou aí, mano, mas só cinco clubes só. Eu vou estar comprando dez times, pessoal. Eu vou estar comprando cinco clubes agora, e aí no final da temporada eu vou estar comprando mais cinco clubes, tá certo? Então, deixa eu ir aqui na parte dos inscritos que escolheram alguns times que eu lembro, pra poder estar comprando os times deles. Um desses times é a América de Natal, teve bastante votação. Outro é o Jacuipense, eu vou comprar ele na segunda vez. O outro é o Manaus, que eu mandei um dinheiro pro time do Manaus agora. Ué, mas o Manaus é terceira divisão? É, terceira divisão. Estranho, viu? E o outro clube é... Manaus, terceira divisão. De qualquer jeito eu tenho que ir pro Manaus, pessoal, porque eu mandei um dinheiro pro Manaus aqui, pensando que ele era a quarta divisão. E aí eu fico essa temporada no Manaus, e aí no final da temporada eu saio pra um time da Série D, entendeu? Aí... Aí eu vou explicar certinho pra vocês, no próximo vídeo, como que eu vou fazer, tá certo? É... Foi o time do... Do Icasa. O inscrito falou que gosta muito do Icasa. Ele falou pra eu por ele, tá comprando, ó. É esse aqui. Tá comprando ele. O outro é o Sergipe, se eu não me engano, mas eu vou tá comprando o Sergipe na segunda remessa. O outro era o Globo, se eu não me engano. Acho que era o Globo. Acho que era o Globo. Aí eu vou tá comprando o Globo também na segunda remessa, que é do mesmo inscrito. O outro, qual que é o clube mesmo, cara? Não sei se é o Rio Branco. Deixa eu ver. Acho que é Fluminense de Feira, mas aqui só tem Fluminense do Piauí, pessoal. Não tem Fluminense de Feira aqui. Ah, aqui, ó. Joazeirense, né? Um era esse aqui também, ó. Joazeirense. Esse clube aqui. Tá comprado. É... Deixa eu ver quem mais. Se tivesse comprado Amazonas, Amazonas é a 4ª divisão. Mas eu não achei ele lá. Qual era o outro clube, cara? Acho que é Alagoinhas, se eu não me engano. Eu acho que é Alagoinhas. Não sei direito. É o outro... Era o Juventus. Será que era o Juventus? Não. Era Real Noroeste. Alguma coisa. É isso. Isso. Bem lembrado, Alex. Esse aqui é o Real Noroeste. Vamos tá comprando ele também. Era isso aqui. Real Noroeste. E vamos tá adquirindo o último. E aí na segunda remessa a gente compra mais 5 clubes aí, tá certo? Vocês deixam aí embaixo aqui. Quais os outros 5 clubes. O que eu não comprei o clube aqui agora nesse vídeo. Vocês reforcem embaixo nos comentários que eu vou tá comprando no outro. E o outro era o Paraná que eu lembro, ó. Que se eu não me engano era do mesmo escrito. Eu vou tá comprando o Paraná na segunda remessa, pessoal. Ele falou Real Noroeste, Paraná, Juventus e Alagoinha, se eu não me engano, entendeu? Ele pediu 4 clubes. Eu comprei 3. Na segunda remessa a gente compra o Paraná e outros 3, outros 4, tá certo? Deixa eu ver Amazonas. Qual que a gente vai comprar agora, pessoal? Acho que o Juazenice a gente já comprou, né? O inscrito pediu também. Fluminense do Piauí. Se eu não me engano, alguém pediu Fluminense de Feira, mas não tô vendo Fluminense de Feira aqui, pessoal. Não tem. Repouso Alegre ninguém falou. Asa de Arapiraca também não. O Globo. Ele pediu Globo, viu? E aí, Santo André ou o Globo? Eu queria o São Caetano, mas o São Caetano não tá, pessoal. Nem a portuguesa. Aqui de São Paulo, né? Deixa eu ver agora qual que eu vou comprar, Alex. O Icasa tá comprado. Porto Velho. Castanhal. Esse clube Castanhal, ele parece pra mim toda hora, mano. Deixa eu ver quantos minutos tá de vídeo, pessoal. Cinco. E eu penso que ele é de Série C, entendeu? Toda hora ele aparece. Fluminense do Piauí. Pô, mano, eu queria Fluminense de Feira. Não tem, pessoal. Não tem aqui, ó. Nova Venência, Lagoinhas, Caldense. Paraná. Juventus, Ferroviária. Próspera Criciúma. O nome do time, Próspera Criciúma. Real Noroeste eu comprei. Bahia de Feira. Ó, Bahia de Feira. Campinense, Paissandu, São Luís. Aimoré, Manaus. Cascavel. Atlético Cearense, Cianorte. América de Natal eu comprei. Jacuipense. Não sei se ele falou Jacuipense, mano. Não sei. Essa parte aqui de cima já é a Série C. Jacuipense. Eu acho que ele falou Jacuipense, velho. Eu acho que é Jacuipense, Alex. Que é o que eu não lembro, assim, de imediato, pessoal. Teve muitos votos, entendeu? Aí eu escolhi os times que teve mais votação. Alguns com dois. Mas como eu falei pra vocês, eu vou tá fazendo... Comprando mais cinco clubes. Aí vocês deixam embaixo aí pra eu poder... Tá anotando aqui. E tá comprando, tá certo? Ah, mano, acho que era o Atlético Cearense, se eu não me engano. Mas ele não tem na Série C, não. Tá na Série D, ó. Na Série D. Tá na Série C. Ele tá na terceira. Deixa eu ver um negócio aqui, pessoal. São Luís, Pai Sandu. Acho que é isso mesmo. Bom, pessoal. Não vai dar pra eu poder tá comprando... Dois minutos. Não vai dar pra eu poder tá comprando o time do Manaus. Porque é 31 Bucs. A gente tá com... 28. Eu mandei o dinheiro pro clube do Manaus, entendeu? Tá na terceira divisão. Mandei duzentos e poucos milhões... Pro time do Manaus. Então, o que que eu vou tá fazendo? Eu vou tá... Eu vou tá... Postando esse vídeo. Não vou tá tomando posse do Manaus aqui agora. Eu vou lá no servidor do Liverpool. Pegar um clube da Série C lá também. Pegar o dinheiro do Liverpool. Mandar pra um clube de Série C lá. E aí ganhar a Série C. E aí juntar mais Bucs pra poder tá comprando o Manaus. Porque eu tô com trezentos e poucos milhões no Manaus, entendeu? E aí... Depois que eu fizer isso... Eu vou sair do Manaus... E vou tá... Pegando um desses times aqui, tá certo? Pra gente poder subir... E colocar no... No servidor 1 já. Ou o Real Noroeste... Ou o time do... O time do... América de Natal... Ou o time do... O time do Juazeirense, entendeu? Ou o... O... O Icaça também, ó. Que a gente comprou. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Comprei os times aqui como vocês solicitaram aí. Dá um voltar aqui. Aqui a gente tem algumas propostas, né? A gente tava no... No Ituano. No servidor 1, como vocês podem ver. Deixa eu até dar um save aqui agora. Ou não? Não, não. Vou dar um save agora não. Deixa eu pegar o time da Série D. Aí eu salvo ele certinho pra não dar erro. E aqui no servidor do Livre... A gente vai entrar e vai... Tá... Ganhando a Série C aqui. Já com algum clube. Pra gente poder ganhar mais books. Pra eu poder comprar o Manaus. E... Assumir a... A... A Série D, tá certo? Como vocês viram no servidor 1 aqui, ó. Eu tô na parte de iniciar. Então quando eu for comprar jogador aqui. Eu sei quais jogadores vão estar na Série C. Quais jogadores, ó. Quais times vão estar na Série C. E esse time do... Do Amazonas. Ele aparece aqui. Às vezes é um deles, né? É um desse. Então... Eu preciso de um clube... Que esteja na Série D, pessoal. Pra eu poder estar tendo contato com os jogadores na Série D. Olha o Manaus aqui de novo, ó. Então tem que ficar esperto com isso. É um time que aparece bastante... Pra mim... Ó, o Atlético Cearense apareceu aqui agora, ó. Cadê? Olha lá, ó. Atlético Cearense, ó. Tá na Série D. Tá vendo? Qualquer coisa eu já compro o Atlético Cearense aqui. Nesse servidor. Eu acho que é isso mesmo que eu vou fazer. Eu vou comprar o Atlético Cearense. O que vocês acham? Deixem nos comentários aí. E aí eu mando o dinheiro do Liverpool pro Atlético Cearense. E a gente começa a Série D. Subindo já o Atlético Cearense. Ou eu fico uma temporada no Atlético Cearense. Saio no final da temporada. E vou pro Real Noroeste. Ou em casa. Ou o clube que vocês... Deixaram embaixo nos comentários aí. Tá certo? Bom, esse foi um vídeo explicativo, pessoal. Pra vocês poderem... É... Entenderem o que que eu tô fazendo aqui. Pra não dar confusão nessa Série B. Pra ficar tudo certinho. Os servidores tudo ok. Eu vou dar uma arredondada aqui. Depois que eu postar esse vídeo. E aí, assim que eu fizer isso. Amanhã. A gente vai tá postando um vídeo. Com um time da Série D aqui no servidor do Ituano. E outro clube da Série D aqui no servidor do time do Liverpool. Tá certo? Como eu falei pra vocês. Eu não vou mexer no servidor do Manchester City. Porque eu tenho muito medo de perder esse servidor. E eu gosto muito do time do Manchester City. E como eu tô com quase um milhão na conta. Como vocês podem ver aqui, ó. Eu prefiro não arriscar de tá tirando o servidor do Manchester City. Pra poder tá colocando um clube da Série D aqui. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo rapidinho que eu queria trazer pra vocês. Muito obrigado a todos os inscritos novos aí. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Deixa embaixo nos comentários aqui quais times você... Quer que eu compre. Faltam cinco clubes ainda. Eu comprei seis, entendeu? Comprei mais do que eu falei pra vocês que eu ia comprar. Pelo que eu li na lista aqui no papelzinho. Eu comprei todos os inscritos que deixaram nos comentários dos últimos vídeos aí. Tá certo? E teve inscritos que eu comprei até três clubes. Como foi o caso do... Ih, rapaz. Deu um branco aqui agora, pessoal. Mas teve inscritos que eu comprei três clubes, entendeu? Ele falou quatro. E só podia um por inscrito. E aí ficou faltando Jacu e Pense. Paraná e Real Alagoas, se eu não me engano. E aí eu vou estar vendo pra poder estar comprando na segunda parte, que seria no final da temporada. E lembrando, pessoal. Eu só vou sair do time depois que eu chegar na Série A, tá bom? Então, exemplo. Eu assumi o Real Noroeste na Série D. Eu só vou sair dele quando eu estiver na Série A com ele. Tá bom? Aí depois que eu chegar na Série A, chegou o final da temporada, eu vou pegar e escolher outro clube da Série D, que eu vou ter comprado. No caso, o Juazeirense, ou a Jacu e Pense, ou o Icasa. E aí vou começar tudo de novo. Série C, Série B, Série A. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Ficam todos com Deus. Eu vou ficando por aqui. Mas daqui a pouco eu estou de volta, como vocês sabem, porque os trabalhos na Série D não podem parar. E é isso aí, tá certo? Muito obrigado a todos vocês. Ficam todos com Deus. Valeu. Forte abraço a todos. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Fui! Fui!